O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou nesta quarta-feira a montagem do hospital de campanha no Anhembi. No centro de convenções, um dos maiores da América Latina, os médicos vão poder atender os casos de baixa e média complexidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Aqui no Anhembi nós vamos ter 1.800 leitos de média e baixa complexidade e vamos ter, desses 1.872 leitos, serão leitos de estabilização. Leitos de estabilização é como, eles têm a mesma estrutura de um leito de UTI. Não adianta a gente falar de governo, adianta a gente falar de arrecadação ou de qualquer tipo de geração de emprego e renda, se a gente não preserva o principal que é a vida. Então, levando em consideração que essa é a questão principal a ser preservada, é o maior bem a ser tutelado por qualquer ordenamento jurídico, é que nós estamos tomando essas medidas. O hospital de campanha, juntamente com outro atualmente em fase de montagem, no estádio do Pacaembu, que terá 200 leitos, deve começar a funcionar a partir de 6 de abril. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.